O povo de Deus, Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos à minha página do Facebook. A página é essa que já está sendo ameaçada pelo Facebook. Eu acho incrível. O que está acontecendo ultimamente? Eu estou um pouco assustado com a nossa geração. Eu confesso aos irmãos que o meu susto não é pelos ímpios. O que me assusta são os crentes. Mas, deixa eu explicar, eu fiz uma postagem de uma constatação. Eu fiz algumas observações sobre o comportamento do macho. A nossa geração, através das feministas, do comunismo, socialismo, liberalismo, até liberalismo teológico, desprezou a palavra machismo. Fez com que essa palavra caísse na mesmice da ignorância, da traição, do abuso sexual. E, assim, forçaram. Forçaram as pessoas... Embelezarem algumas palavras. A gente não pode mais falar sobre sexo masculino ou feminino. A gente tem que falar gênero. E... O meu espanto é que, entre os crentes, você não pode diferenciar... As características do macho para a fêmea. Irmão... Eu não dou conta desse evangelho politicamente correto. Então, o próprio Facebook excluiu uma postagem que eu fiz sobre as características do macho. Então, eu tive que achar uma forma de postar, falar o que eu quero falar, porque a gente tem liberdade de expressão. E eu coloquei assim. Se você quer saber o que é macho, leia a Bíblia ou pergunte ao seu avô. Irmão... Teve moça perguntando assim, o que é macho? Ronieri, Cleidivane, Cleidiane, Roxane, Deus abençoe vocês. Teve gente perguntando o que é macho. Meu Deus, a nossa geração tá perdida. Em nenhum momento, sim, em nenhum momento eu disse que o homem não pode se cuidar. Homem só não é vaidoso como uma mulher. É só isso. O homem, o homem, geralmente ele não usa o mesmo rosa que a mulher se sente livre pra usar. A mulher se sente mais à vontade. Mas quando eu falo sobre macho, as pessoas já lembram de violência, traição. Quando eu falei pra perguntar ao avô o que é macheza, porque eu não posso falar machismo. As feministas destruíram o significado do machismo, gente. Então, bora falar macheza. Porque quando a Bíblia diz que Deus fez o homem macho, ela não tá falando apenas o homem do sexo masculino. Não. Porque essa expressão masculino é só uma palavra. Agora, características não são palavras. Características vão desde a intenção. Característica está na postura. Característica está no som da voz. Característica está nas prioridades. Isso, o Ingrid Tibúcio. Está escrito aí, não sei qual é o nome do irmão mesmo, mas está aí. O Ingrid Tibúcio. Isso. Características. Não é caráter, cara. Tem muito macho aí, que tem todas aquelas características que eu falei, mas é vagabundo. É ladrão. É desrespeitador. É adúltero. É estuprador. Eu não tô falando de caráter. Característica é muito bem colocado, Tibúcio. Muito bem colocado. O cara pode ter todas as características do macho, mas não ter caráter. Você poderia escrever isso aí pra mim? Você que tá me assistindo. O homem pode ter todas as características do macho e não ter caráter. Isso é verdade. Mas eu não tô falando de... A minha postagem não foi sobre caráter. Foi características. Irmão, eu fui pregar na Austrália. Lá tem muito gay. Muito homossexual. Mas os camaradas andam de terno na rua. Como um homem na rua. E a prática homossexual deles é só dentro de casa. Não é como no Brasil. Os camaradas rebolam, dá em cima do marido dos outros. Usam roupas de mulheres. Isso, Delone. Isso. Deus fez o homem. Deus no jardim fez o homem. Com características e caráter. Mas o pecado bagunçou tudo. Então, desde as características ao caráter, o pecado destruiu. Só que eu não consigo explicar tudo em uma só postagem. Esse é o segundo ponto. Pessoas incomodadas porque eu tô fazendo postagens. Sobre um assunto só. Eu fiz isso sobre relacionamentos e namoro. Ninguém reclamou. Eu fiz umas quatro, cinco postagens sobre relacionamento. Ninguém reclamou. Aí eu fiz uma postagem sobre machismo. Macheza. Eu fiz a segunda postagem. Os próprios crentes me detonando. Você tá de graça, irmão. Sim, Léo. Deus fez o homem com caráter e características. Mas olha o que aconteceu. Eclesiastes 7,29. Vede isso que eu encontrei. Deus fez ao homem reto. Mas ele, o homem, buscou muitas invenções. O homem, o homem, buscou as invenções. Nessas invenções que o homem inventou. As características do macho e o caráter foram separadas. Então, tem gente que não tem a característica do macho, mas tem caráter. E tem gente que não tem caráter. E nem as características do macho. Mas tem gente que tem os dois. Isso. Primeiro reis 2,2. Davi disse a Salomão. Esforça-te e ser homem. Por que se esforçar? Irmão, Deus não fez macho, macho? Sim. Mas por que que Davi disse pra Salomão se esforçar e ser homem? Porque o pecado tirou a capacidade natural de ambos estarem juntos. Caráter e características. Por isso, Davi disse, esforce. O homem, algumas irmãs se ofenderam. O homem tem o seu jeito de carregar uma mala. De carregar uma bolsa. Ele tem o seu jeito de carregar. Que não será igual a mulher. O homem, característica, tem o seu jeito de andar. Que não será igual a mulher. O homem tem o seu jeito de falar. Que é diferente da mulher. Mas essa expressão de Davi a Salomão. Esforça-te. É porque o ambiente é contrário a gente a ter características e caráter de homem. Né, Júnior Silva? É complicado. Você acredita que teve gente, crente, dizendo lá. A Bíblia não diz que Deus fez macho. A Bíblia diz que Deus fez homem. Desde ontem, eu tô lendo isso. O que que eu fiz? Eu tive que colocar dois versículos que a Bíblia fala que Deus fez macho. Gênesis e Mateus. Gênesis 1 e Mateus 19. Macho. Por quê? Que dia Deus fez os animais? Que dia? Meu irmão Tiago tá aí. Que dia Deus fez os animais? No sexto dia. Que dia? Qual dia Deus fez o homem? No sexto dia. Olha só. No mesmo dia que Deus fez os animais macho e fêmea, Deus fez o homem, o ser humano. Porque o que Deus vinha criando, era pelo haja. Deus faz o homem de si, ok. Mas Deus faz o homem no mesmo dia do animal. Primeiro pro homem ter humildade. Quando ele pensar em se ensoberdecer, ele se lembra. Rapaz, eu fui feito no mesmo dia que os animais. Segundo. Os animais têm as características de macho e fêmea. Deus aproveita. Faz ambos no mesmo dia com a característica de macho e fêmea. A Stephanie Alves toda hora discorda do que eu falo. Ela tem dificuldade de interpretação de texto. Aí tá mandando falar da volta de Jesus. Se eu falar da volta de Jesus, Stephanie, você com a mágoa do seu avô não sobe. Se eu falar da volta de Jesus, Stephanie, quem discorda do que a Bíblia diz sobre macho não sobe. Se eu falar da volta de Jesus, minha filha, e for pro juízo final, suas ironias desrespeitando as postagens sobre a palavra de Deus, te prepara pro juízo final pra você ser lançado no lago de fogo. Então não manda, não tenta entrar no campo da escatologia. Porque o seu negócio, Stephanie, não é Bíblia. Não é Bíblia. Então preste atenção, irmãos. Características e caráter é totalmente diferente. Hoje, Deus fez o homem com caráter e características. Mas depois do pecado, a característica masculina foi bagunçada. Depois do pecado, o caráter também foi bagunçado. Então, eu não sabia que os crentes, como essa moça que tá toda hora contrária às minhas postagens, muitos crentes, ela pelo menos foi sincera e chegou aqui pra discordar de mim na minha cara. Agora, muitos crentes discordando das minhas postagens sobre as características do macho. Eu não disse que macho é anjo. Eu não disse que macho é perfeito. Eu só falei sobre as características. Caráter já é outra coisa. Conseguem me entender, meus irmãos? O tio da minha esposa é homossexual. É homossexual. Vai pra igreja, me ouve pregar. Tem a prática dele. E diz que ele mesmo diz que crê na libertação dele, porque ele sabe que isso não é o que Deus o chamou pra ser. Deus é contra os homossexuais? Sim. Do mesmo jeito que Deus é contra o macho que adultera. Do mesmo jeito que Deus é contra o pastor, o pregador que rouba. E o que Deus exige do homossexual é pior do que o que Deus exige pro hétero? Não. Porque a batalha do homossexual é a homossexualidade. E a batalha do heterossexual é a heterossexualidade. Qual é a batalha do homossexual? Desejar o homem, desejar a pessoa do mesmo sexo. E qual é a batalha do heterossexual? Desejar a pessoa do sexo diferente. E o que a Bíblia ensina sobre isso? O homossexual é alguém que precisa ser tratado psicologicamente e espiritualmente. E o adúltero, o prostituto, o pedófilo, o estuprador, precisa ser tratado psicologicamente e espiritualmente. A diferença do pedófilo e o estuprador é que ele também deve ser tratado pela polícia. Né, fi? Pela polícia. Homossexualidade não é crime à lei do homem. Mas é crime contra a lei de Deus do mesmo modo que o adúltero é. Do mesmo modo que o machão que pega todas é contrário à lei de Deus. É tudo pecado. Mas será que eu não posso postar? Eu? Eu não posso escrever na minha página as características do macho? Gente. Repito. Sobre relacionamento e namoro, eu postei quatro, cinco dias seguidos. Ninguém reclamou. Quando eu faço uma, duas, três postagens sobre machismo, tem macho reclamando. Por que que algumas postagens minhas eu falo mais? Porque em uma postagem eu não consigo expressar as verdades que a Bíblia expressa. Igreja Batista Pedregal. Por que... Meu Deus, essa é minha... Gente, eu não sei. Então eu sou muito imaturo. Por que que apresentar as características do macho é polêmico? Então se eu apresentar as características da mulher vai ser polêmico também? A mulher é fina. A mulher é cuidadosa. A mulher é uma vida que gera outra vida. A mulher pode cuidar do seu cabelo longo. A mulher deve se cuidar passar uma base ou uma maquiagem. A mulher pode usar um adorno. A mulher fica linda num salto. Se eu falar características da mulher então vai ser polêmica, gente. A mulher amadurece mais rápido do que o homem. A mulher em sua sensibilidade ela é bela, é diferenciada. Aí as mulheres que não se cuidam com certeza vão me detonar. As mulheres enfermas porque existem enfermidades também da alma. Existem enfermidades no corpo. Existem mulheres com dificuldade no seu corpo. Não é por querer tomar hormônios para segurar o bebê no ventre. E depois elas incham. E elas choram. E elas lutam. Ok. Mas isso é uma exceção. Mas existe a característica natural da mulher. A mulher tem um jeito sensual de andar. É normal dela. A mulher é mais frágil no sentido de força bruta. O Vitor disse que eu era homossexual mas me reconciliei. Sempre fui envolvido na igreja desde pequeno. Fiquei afastado uns seis anos e depois voltei agora no mês de abril para maio. O Espírito Santo me incomodou muito esse ano. Sabe, pastor? Mas agora estou firme nas lutas. Olha aí o Vitor Juan. O Vitor Juan disse estou firme nas lutas. Sim, meu filho. Igual a ele. Igual a mim. Todo homem de Deus luta. eu sou casado mas eu tenho que lutar contra o olhar para outras mulheres. Todo homem de Deus ele não deixa de ser homem. Então é algo que precisa ser tratado. Renúncia, jejum, oração. Todo homem aqui que tem sua mulher acostuma com a sua mulher. se acostuma é normal é a convivência além de ter a tentação que vem do diabo existe a natureza humana em nós porque a gente está num processo de santificação não é de vez. Agora o pecado do homossexual vai ter juízo e o pecado do hétero também Deus vai cobrar de ambos mas eu não estou batendo em homossexuais irmãos eu só mostrei as características do machismo. O comentário da Alana eu vivi dez anos no lesbianismo há dois anos voltei para Jesus estou dando um passo de cada vez de glória em glória que coisa linda glória a Deus glória a Deus que Jesus te dê graça te dê força e você vai vencer sempre você vai vencer sempre o rapaz lá em cima diz que abandonou o homossexualismo você abandonou o lesbianismo Jesus faz isso Jesus Jesus liberta Jesus transforma negue a si mesmo tome a sua cruz é isso aí é isso aí Júlio Lima Jesus ensinou isso tanto para o homossexual quanto para o heterossexual Deus abençoe vocês um abraço Wilder Deus te abençoe Deus te abençoe